Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo que já é costume aqui no canal há tantos, tantos anos. Vídeo de terminados, 3 em 3 meses, eu trago aqui ao canal o meu lixo cosmético. Eu estiquei-me um bocado, mas eu ando a usar um monte de coisas. Temos aqui um saco cheio de lixo cosmético, produtos que eu cheguei completamente até ao fim e enchi um saco inteiro. Um bocadinho grande demais, na verdade, portanto este vídeo vai ser longo. Vou buscar um chá, pipocas, alguma coisa, porque eu vou vos falar de todos os produtos que terminei nos últimos 3 meses, se gostei ou não gostei, de maneira, meio maneira, se pedi Gonzales. Gostei ou não gostei, voltava a comprar ou não voltava a comprar. Na verdade, a minha opinião final e a da Jeannie também, como sempre nestes vídeos. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Olha então, temos aqui alguns produtos de cabelo que eu vejo logo ao de cima. Este produto já é recorrente aqui no canal, vocês já sabem que eu adoro as Magic Waters da L'Oreal. Por acaso não estou aqui, está a mesma que eu agora na casa de banho, também tenho a transparente, a da ácido hialurónico, tipo as Dream Waters, tratamentos lamelares, etc. Há 20 mil, eu sinto que eles fazem quase todos a mesma coisa e, no entanto, em termos de brilho, a de ácido hialurónico, a transparente, é a minha favorita, no entanto, esta também é maravilhosa. É só pôr nos comprimentos, aliás, não é só nas pontas, nos comprimentos do cabelo, deixar, ele diz 8 segundos, eu deixo tipo 1 minuto e depois retirar com água abundante num banho e depois disso o cabelo fica tipo amazing, macio, sedoso, brilhante. Tenho este produto que eu já vos falei 50 mil vezes, durou-me tanto, tanto tempo. Eu amo este produto e agora estou a utilizar um muito parecido, mas da linha clássica nutritiva, que é o Serum de Noite Reparador para pontas barra cobramentos de cabelo, isto basicamente dá-vos hidratação e repara-vos o cabelo durante a noite. Este especificamente era o Serum Cicainui da linha Blonde Absolu e agora estou a utilizar o de noite da linha Nutritivo e acho maravilhoso, qualquer um. Tanto o da linha Blonde Absolu como o da linha Nutritivo são maravilhosos, estes, pá, produtos da Kerastase dificilmente falham e estes Serum de Noite são amazing. Então, temos um mini Kerastase que eu levei para a viagem, o Discipline, que eu senti que me ajudou bastante com o frizz, tipo aqueles cabelos espigados assim, partidos, etc. ajudou-me bastante, no entanto não é a minha linha favorita, linha Revox Plex Bonde Care. Eu usei tudo ao mesmo tempo, será que só tenho o 4 e o 5? Acho que só tenho o 4 e o 5, exato. Os outros estão quase a acabar, mas não acabaram. Então, Bonde Care Plex Step 4 e 5, shampoo e condicionador da linha Plex Revox. Isto é basicamente do Pesdola Plex e eu gostei muito. Querem que vos diga, de toda a linha que eu experimentei, eu gostei de usar consistentemente, eu utilizei durante, sei lá, um mês e meio, dois meses, só esta linha. Os produtos melhores é o número 3, a máscara e estes dois. O que eu antes gostei foi o produto número 6, aquele creme, tipo creme de pontas styling antes de secar o cabelo e o óleo de pontas também é fixe, mas não é amazing. Portanto, olhem, se é para dar um highlight, embora ainda não esteja aqui o número 3, é o número 3, o número 4 e o número 5. Da linha da Acidilgrónico, que tinha esta água, esta água micelar não, esta água lamular, era desta linha que eu vos estava a dizer. Portanto, eu encomendei o tratamento lamular, o Magic Water desta linha, que é a que está mesmo a acabar, o condicionador e o shampoo. O condicionador tem um restinho, a aguinha tem um restinho, mas o shampoo já acabei de ver aqui parar e gosto. Imagina, não é a melhor linha de shampoo e condicionadores do supermercado, sem dúvida. A água é a melhor de todas, é tipo o Underwater desta linha, mas os shampoos e os amecedores são fixos, mas não são, uou, molou a minha vida. Algo, no entanto, da linha Elvive, que eu já comprei vezes e vezes sem conta, é esta máscara de cabelo violeta, que é para cabelos loiros, com madeixas, claros, cremele, etc. Isto basicamente é para matizar os amarelos, e eu bem preciso, porque tenho muitos amarelos forrugentes neste cabelo. Vocês aplicam isto e deixam 5 minutos e o cabelo vai ficar um bocadinho mais esbranquiçado, digamos assim, um bocadinho mais com um subtom mais frio. Isto tudo o que é tratamentos matizantes, normalmente até se secam mais o cabelo. No entanto, eu não sinto que ele seque, eu sinto é que ele faz um bom efeito anti-amarelar, amarelecimento do cabelo, o que eles quiserem chamar, um efeito matizante. É brutal, já tive para aí 3 ou 4 destas e ano. Temos gel de banho, o Soap & Glory Smoothie Star, isto custou-me tanto, tanto, tanto. Eu ainda não tenho nenhum para substituir, mas eu vou ter que encomendar, porque Smoothie Star é tipo, é um body wash, é aqueles géis de banho, este é mesmo de tipo hidratante. Há uns do Soap & Glory que são mais refreshing, que são mais gel de banho, fresco, sem hidratar. Estes hydrating são maravilhosos, porque deixam a pele sedosa e com um cheiro a mais inocional da casa. Este Smoothie Star era da linha, com cheiro a amêndoas e baunilha. Mas sem dúvida que a manteiga corporal de Smoothie Star também é uma das minhas favoritas. Tenho, no entanto, um exfoliante. É engraçado porque eu adoro os produtos do Soap & Glory e estou sempre a falar das manteigas corporais, dos géis de banho, o creme de mãos é estupendo. Mas, o exfoliante, este especificamente, há no achar nada especial, to be honest. Este era o Buffen Ready Magnifique Coco, Coconut & Clean. O cheiro era bom, mas sinceramente não achei que fosse abrasivo o suficiente para o meu gosto pessoal. Ele exfoliava bem, eram aqueles grãozinhos pequeninos, mas ao mesmo tempo parecia tipo uma... Não vos vou explicar, era meio um cremezinho com uns grãozinhos, então não era abrasivo o suficiente. Parecia mais que estava a aplicar um cremezinho com uns grãozinhos pequeninos, o que fazia uma leve exfoliação do que propriamente está a exfoliar à brava, a sério, que é o que eu gosto. Tenho aqui uma vela que ocupa logo a metade dos sacos, que é, como sempre, da Bath & Body Works. Surprise, surprise, são as únicas velas que eu compro. Esta era a Pumpkin Donut Shop, que era doce. Sabem que eu sinto que não descrevo nada bem as velas da Bath & Body Works. Imaginem, há imensa gente que me perguntam, Rita, quais são as suas velas favoritas? Faz um vídeo das suas velas favoritas? É tipo, é impossível eu fazer um vídeo das minhas velas favoritas, porque eu literalmente gosto todas. E para mim, quanto mais doces forem, melhor. E depois como é que eu as descrevo? Ah, é doce. Pumpkin Donut Shop, é assim, é doce. Cheira um bocado à abóbora, mas acima de tudo é só doce. E eu amo e deixo à casa. Lá está, estas velas da Bath & Body Works. Por acaso, eu estou a dizer isto e a que tenho agora a queimar. É Peppermint Chocolate, sente-se muito mais a menta do que o chocolate e dá uma vibe diferente à casa. É mais fresco do que tipo doce comestível, que é o mais comum aqui. Normalmente queimo sempre estas assim mais doces comestíveis. E a de menta está a ser uma surpresa refrescante, mas é pá, são todas ótimas. Só precisam de queimar duas ou três vezes por semana, às vezes menos, e a casa fica durante dias a cheirar super, super bem. Outro esfoliante. Este é da Lush e é o Rubber Rub, mais um esfoliante que não me deu o que eu precisava. Lush, eu amo-vos profundamente, mas este Rubber Rub não é o suficiente para mim. Primeiro é muito líquido, ou seja, metade, quando eu começava a pôr na pele, metade tipo caía para a banheira e é tipo, é um desperdício. Acho preciso mesmo de uma cena, lá está, eu gosto daqueles Frank Body, eu gosto dos esfoliantes em barra, por exemplo, o Sandstone. Eu gosto daquela cena meio tipo granulado, hardcore na minha pele e este lá está. Para além de fugir metade pelo resto da banheira, não era forte o suficiente, era assim mais um levezinho. Pá, pronto, olha, Rubber Rub. O cheiro era fixe, porque cheirava super bem, assim meio ao oceano, mas não me deu o que eu precisava mais uma vez. People Patches. Estes Disciple Whatspot Dots. Isto acho que serve uma caixa de Look Fantastic, de box. Os meus favoritos continuam a ser os da Cosrx, mas também eram bons. Os próximos que eu vou experimentar vão ser os da Pixi, que eles mandaram aqui para casa. Mas sem dúvida que os meus favoritos continuam a ser os Cosrx. Dois shampoos checos iguaizinhos, da Living Proof. Os meus shampoos checos favoritos, todos sempre. Eu já só tenho um e estou heartbroken. Imaginem, por acaso agora é uma boa altura para eu fazer um restock disto, porque eu comprei 3 ou 4, acho que vos mostrei aqui no rol de saldos. Comprei na Black Friday e comprei por metade do preço, porque isto normalmente custa 20 e muitos euros. Os uns shampoos seco destes e eles vão dizer, Rita, what the hell? São boicados. São boicados, mas valem muito a pena. No entanto, como é óbvio, eu sou uma pessoa mais forreta. Então, o que é que eu faço? Compre quando há grandes campanhas. Na Black Friday eu comprei 4, quase pelo preço de 2. E agora, estamos na altura dos saldos de verão. By the way, querem que eu faça um vídeo sobre saldos de verão? Eu posso dar algumas recomendações. Não sei se é um bocado amassador, se preferem que eu faça em stories no Instagram ou se preferem que eu faça um vídeo aqui, digam-me em baixo nos comentários, por favor. Porque se é para fazer é agora em Julho, portanto, comunica comigo. Mas, isto se calhar é uma boa coisa para fazer restock agora nos saldos de verão. Living Proof é o melhor shampoos seco de todo sempre. Não há mais oleosidade e é um bocado inexplicável. Só mesmo experimentando e digo-vos que dificilmente se vão recomender porque é o melhor shampoos seco mercado. Por acaso, estou a olhar ali para uma encomenda que eu fiz há pouco tempo e a encomenda é o novo shampoos seco da Olaplex, o número 4D. Acho que é o que está ali escrito. Está ali em cima da mesa. Potencial. Potencial. Mas, este continua a ser o vencedor. Cleansers. Eu acho que tenho para aqui alguns cleansers. Tenho este da Revolution Skin Care. Revolution Skin Care, não sei o que eu ia dizer. O Prevent Purifying Daily Facial Cleanser com Ácido Salicílico. Este era especificamente para peles acneicas. Eu li na net que isto era muito parecido ao Salicylico Acid Cleanser, portanto, o gel de limpeza da Dinkilist Ácido Salicílico. E eu, efetivamente, achei o parecido. Gostei. Vegan, cruelty free, é barato. Não achei tão potente, sinceramente, como o da Dinkilist. Eu gosto mais da sensação do Dinkilist. Este era um bocadinho mais gentil, mas funcionou. No entanto, eu tenho aqui o meu cleanser favorito de todo, o sempre. Vocês não estão a perceber o quanto eu amo este cleanser. Parte-me o coração que isto seja tão caro. Este é o Youth to the People Kale and Green Tea. Kale, Green Tea and Spinach Vitamin Superfood Cleanser. Agora vocês dizem-me, Rita, tipo, é só um cleanser. Porquê é assim tão especial? É porque ele tem... Primeiro tem um cheiro incrível, depois faz espuma na medida certa, mas é aquela espuma mais fofinha, não é aquela espuma tipo aguada, que tipo faz umas bolhas aguadas. É uma espuma suda, sem ser tipo espuma de barbear, que é tipo espessa, depois não descola da cara. Ao mesmo tempo, lava bem o rosto, ajuda muito bem a retirar a maquilhagem, mas não deixa nem a pele seca demais, nem a pele hidratada demais e deixa uma sensação macia, 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 perfeita na pele. É caro, mas, meu Deus, é perfeito. Acho, sinceramente, que é daqueles cleansers que vão dar para todas as peles. Eu, especificamente, com a pele mista oleosa, adoro. O meu número de tempel, mais para o seca, também adoro. É brutal. Falando em cleansers, isto voa rápido aqui em casa. Fulvic Acid Brightening Cleanser. Eu já tinha falado deste Tinky List, eu experimentei logo no NLC, eu já fui para ele há 2 ou 3 anos. Gostei imenso. Ele é um duo de cleanser com água e make-up remover, porque se vocês o utilizarem seco no rosto, ele tem quase uma textura bálsamo, não é tão espesso como um bálsamo, ok? Desmaquilhante, mas é quase e ajuda a ter muito bem a maquilhagem. Mas, se vocês misturarem água, faço espuma como um cleanser de água. Eu adorei isso. Adoro que ele deixe a pele mais luminosa. Ele tem ácido fúlvico, que é, obviamente, para ajudar a iluminar a pele. É prevenção, anti-manches, hiperpigmentação. Eu gostei muito na altura, portanto, encomendei outro. Este, por acaso, acho que usei primeiro que estes todos, que vos mostrei aqui. Este eu adoro. Já é o segundo que eu compro e amo profundamente. Acho que ainda gosto mais deste. Eu sei que para a pele mista oleosa, eu deveria preferir o da Acid Fulvico da Inkey List. E, efetivamente, quando eu estou com a pele mais com borbulhas ou whatever, o da Inkey List é mais, tipo, é mais eficaz. Mas este da Acid Fulvico deixa-me aquele aspecto luminoso muito bonito na pele e eu gosto que ele seja um duo de make-up remover e, ao mesmo tempo, cleanser. Tenho dois desmaquilhantes. Estes desmaquilhantes eu já estava a utilizar à aboe, porque, como vocês sabem, eu privilegio remover a maquilhagem com água e só, às vezes, com micelares. Portanto, eu esta água micelar tinha aberta há mais de seis meses e este desmaquilhante tinha, pelo menos, deste Fevereiro também. Portanto, desmaquilhante de olhos bifásicos da Chanel. Já andava para experimentar isto há séculos. É um daqueles bifásicos que metade é azul e metade é água. É, tipo, metade de óleo e metade de água. É brutal. E a água micelar da Garnier, que funciona sempre. A minha favorita continua a ser a da Bioderma, mas esta também é maravilhosa e é um preço baixo, que funciona muito bem. Lá está, para remover a maquilhagem à prova de água, liquidipsis, etc. Tenho a complementar com este, portanto, obviamente, eu utilizava os dois, mas funciona muito bem e gosto muito tanto de um como o outro. Este eu já comprei N vezes e este, sem dúvida, vai voltar a aparecer aqui. Uma máscara de ação do The Ordinary, que já estava para acabar há que séculos esta, eu acho que já estava aqui há demasiado tempo. Deixem-me ver. Já devia estar por fora do prazo, de certeza, mas ficou tudo bem, ok? Maravilhosa para quem tem pele mista oleosa e, principalmente para quem tem borbulhas e textura. Isto para alisar o grão da pele é do melhor que há. Parece carvão, é tipo preta, preta, preta e é forte, porque isto tem 2% de ácido silenciado, que não parece muito, mas é potentíssimo. Só podem deixar no máximo 10 minutos e arde um bocado na pele, se não estiverem habituados a ácidos, mas deixar a pele limpa, purificada, ajuda com pontos negros, ajuda com borbulhinhas pequeninas, borbulhonas grandes, brutal. Por acaso, tenho que comprar mais uma, porque eu esta já comprei N, N vezes. Um Bio Oil, já sabem que eu adoro utilizar isto à noite nas minhas historias, já tive mil vezes, portanto, este é daqueles que vai aparecer constantemente. Outro produto que está sendo a aparecer aqui, Neutrogena Gel Mask Denuitumum, é o creme favorito de noite, que, mais uma vez, já apareceu aqui mil vezes. Temos aqui um creme de noite que eu utilizei, antes de voltar a ter este da Neutrogena, que já é para o terceiro. Este aqui serve num calendário de evento. Acho que da Look Fantastic, já não sei se foi do ano passado, de 2022 ou de 2021, estava fechado, eu abri e pensei, ah, boa, boa ideia. Optimal Skin Pre-Moisturizer da eSPA. Este era um Nutrient Rich Hydrator for Radiant Skin, portanto, mais rico, mais hidratante, à base de nutrientes, tal, 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 para deixar a pele luminosa e hidratada. E sabem que mais? Eu estava à espera que ele fosse, assim, mais riquinho, mais hidratante, mais espesso, que desse aquela... Eu usei-o para a noite mesmo por causa disso, porque eu estava à espera que ele desse aquela textura meio quase gordurosa e eu não achei nada especial. E eu sei que este produto é caríssimo, é isso que, aliás, no geral, é muito cara. E tem muitos produtos que eu adoro. Este Optimal Skin Pre-Moisturizer. Nem como um creme leve, porque ele, efetivamente, tinha uma textura que não era nada leve, deixava resíduo e deixava a pele, assim, meio gordurosa. Mas, em termos de hidratação, etc., eu não sentia que era o suficiente. De todo. E para misturar com óleos e com autobras, etc., era impossível. Qualquer coisa que eu misturasse com isto, começava logo a esferlar. Portanto, olhem, não gostei... Não gostei do quão gordurosa ficava, mas sempre senti propriamente hidratada e não gostei que não desse para misturar com nada. E, na verdade, achei-me a textura, assim, um bocado tricky. Portanto, olhem... Máscaras. Temos uma máscara de pés, daquelas que faz desfoliação. Vocês não imaginam como é que ficaram os meus pés. Imaginem-se, se eu não tivesse um bocado de vergonha... Eu tenho um bocado de vergonha na cara. Às vezes não parece, mas eu tenho um bocado de vergonha na cara. E se não tivesse vergonha na cara, eu mostrava-vos como é que ficaram os meus pés nesta vez. Eu já fiz isto mil vezes. Eu já faço estas máscaras pelo menos há três anos. Faço duas vezes por ano apenas, 36 meses. Nove no início do verão e, tipo, início do inverno. Tipo, na altura do Natal, na verdade. E se vocês deixam uma hora e meia nos pés, em imenso tempo, e é à base de ácidos esfoliantes, mas, tipo, um monte deles. É H&B, H&B, todos. E, passado uma semana, no dia em que vocês fazem, não sentem nada, mas, passado uma semana, os vossos pés começam, literalmente, a desfazer-se. E eu já tive vezes em que se desfez muito. Já tive vezes em que se desfez pouco. Literalmente, descama o pé todo do vosso pé. E ficam com um pé suave e novo. É espetacular. Lá está para quem tem pés mais secos, calos... Eu não sei se deixei de pensar há muito tempo. Eu já não lembro qual foi a última vez que eu fiz isto, mas... Eu, literalmente, parecia que tinha sacos plásticos. Eu andava no chão e parecia que tinha sacos plásticos por baixo do pé. Tipo, de tanta pele que me saiu. Foi inacreditável. São amazing estas máscaras. Eu já os comentei várias. Estas da Beauty Pro, Foot & Colors Peel, é a minha favorita. E não tenham medo de utilizar isto, porque isto não arde, ok? Vocês metem isto durante uma hora e meia e é só, tipo, um líquido frio nos vossos pés. Põe-me no Google e vão ver como é que ficam os pés das pessoas. Eu não vou pôr fotos dos meus pés aqui, porque eu tenho vergonha. Embora não pareça. Mas vejam. Temos um mini creme de corpo da marca Sol de Janeiro. Basilium Brazilian Bum Bum Cream. Que eu adoro, adoro o cheiro e adoro o creme. Temos um spray SPF, o Antelios da Lava Esposay. O Anti Shine Mist, que é o meu favorito. Até aquele que eu já vos disse, que é o anti-brilho, SPF 50, para aplicar por cima da maquilhagem. Já só tinha um restinho. Este era o meu do verão do ano passado. E eu acabei agora, assim, começar a ouvir uns raios de sol e pensei, vou já acabar com isto antes que isto passe do prazo. Não, ainda estava no prazo, era até 2025. Mas já acabei com ele. Maravilhoso. Tenho que encomendar de novo. Falando em SPF, temos um Super Gulp and Sins and Screen. O meu SPF favorito de todo e sempre. Que sai completamente transparente, não deixa white cast. Todos os tons de pele, todos os tipos de pele. É perfeito para debaixo da maquilhagem, porque parece que às vezes aplicaram um primer de poros alisador do grão da pele. Adoro. A pena ser tão caro, mas eu já tenho um backup. Tenho uma máscara que eu deixei secar. Imaginem, eu adoro esta máscara. A Youth to the People é da mesma marca deste cleanser. Na verdade, são os únicos dois produtos que eu acho que experimentei da marca. Tenho que experimentar mais coisas deles. Esta Super Berry Hydrate and Glow Dream Mask. Tinha vitamina C, escoalene e ácido hialurónico. Espetacular para hidratar. Mas como partiu a tampa e tenho isto aqui aberto, ela secou. Então estão a ver aqui. E a parte de baixo ainda tem máscara e está amarela, mas já estava da rígida, então já não consigo utilizar o resto no rosto. É uma pena, porque isto é um produto muito a caro e deixava a pele bem glow e bem hidratada. Temos um creme de olhos barra gel da marca Klairs, que é o Fundamental Eye Awakening Gel. Portanto, a marca Klairs, que é uma marca coreana que dava hidratação intensa, refrescante e vegan, complexo de chá oriental. Desculpem, esta tradução do meu tanto na minha cabeça. Estou cansada. Era bom. Era hidratante, leve. Altamente hidratante, mas muito, muito leve. Gostei muito da textura, dava uma hidratação necessária para a minha zona ocular bem seca. Mas eu sentava também muito bem debaixo da maquilhagem, porque absorvia muito rapidamente. Um spray fixador. Já estamos à maquilhagem, né? Mas vá. Um spray fixador, o All Nighter Ultra Glow Makeup Setting Spray. Fórmula do All Nighter, absolutamente magnífica, mas que deixava um belo glow à pele. Temos um tónico da Elamiss, que... Pá, eu adoro as produções de Elamiss, aliás, tenho aqui outros. Posso complementá-los os dois. O Pro Clothing Cleanse Balm, já vos tinha dito, apareceu aqui nos favoritos. Já não sei se foi do ano ou do mês. Eu amo este Cleansing Balm. Os tónicos, eu já tive vários, este era o de Apricot Soothing Toner, calmante. Pá, só cheirava bem, cheirava a pêssegos, pêssegos, alpersos. Os tónicos, sabem que se os tónicos não tiverem ingredientes ativos, eu às vezes não se sinto grande coisa. Olha, está aqui um produto que eu estava com umas expectativas gigantes. Saiu no meu beauty box e fiquei tipo, really? Eu não adoro isto. Este era da Pai e, já agora, eu tenho aqui o próprio do óleo. Porque eu adoro o óleo de Rosa Mischietta da Pai, e já falei dele várias vezes aqui no canal, eu uso non-stop, pelo menos há 2 ou 3 anos, pelo menos. Este óleo de Rosa Mischietta é maravilhoso, tem ácidos gordos, é espetacular, é um espetacular antiguidade. Por este óleo ser tão bom, eu estava com altas expectativas para o Cleansing Oil, ou seja, este era um óleo desmaquilhante, ou seja, vocês estão maquilhados, metem este óleo diretamente no rosto, massajam e esterretem a maquilhagem e depois retiram com água. Portanto, processo de desmaquilhar. Também à base de Rosa Mischietta. Portanto, os mesmos princípios ativos, basicamente, que este óleo, mas em desmaquilhante. Não descolava da minha pele e não retirava bem a maquilhagem. O cheiro era muito parecido, mas depois não era potente o suficiente. Portanto, olhem, é engraçado, mesma linha, exatamente o mesmo ingrediente ativo, mas este não era o suficiente e este é, tipo, maravilhoso e eu tenho que comprar outro. Temos este Revox Help Anti-Dark Spot Serum. A Revox mandou-me esta linha toda nova, esta Help, que era especificamente para cuidados específicos da pele. Este Anti-Dark Spot Serum tinha como ingredientes chave ácidos like, vitamina C e nicinamida, que iam e vão ajudar com a luminosidade da pele e com as manchas. E foi dos melhores serums que eu alguma vez usei na minha vida, porque tem tudo o que é necessário. Eu só tenho pena que isto não tenha mais vitamina C, mas tinha um pouco de tudo o que eu adoro, que é a ácidos like, vitamina C e a nicinamida, que a nicinamida ajuda com a luminosidade da pele, ajuda a igualar o tom da pele, ajuda com manchas, ajuda a controlar a luzidade. É tipo um super ingrediente, é tipo o meu ingrediente favorito de tudo sempre. A vitamina C é um antioxidante maravilhoso, também ajuda com manchas solares. E o ácidos like ajuda com as manchas pós-breakouts, portanto pós-berbulhas. É uma mistura maravilhosa de controlar o sebo, ajudar com as manchas das berbulhas, ou ajudar com as manchas do sol, ajudar com a luminosidade e ajudar com o tom geral da pele. É tipo um all-around. É magnífico e é muito, muito, muito barato. Eu amo este serum e aconselho vivamente a tudo o que é malta que tem, ou peles oleosas ou berbulhas, ou manchas pós-acne, ou manchas de sol, ou o que quer que seja, porque isto vai tratar um monte de coisas ao mesmo tempo. É incrível. Eu não achei que fosse custar tanto disto, é que a textura é mesmo uma cena. E eu em 3 ou 4 dias vi uma diferença abismal na minha pele. É mesmo wow. Outros dois produtos de skincare, o retinol eye cream da The Inkey List, que eu tive vários, como vocês sabem, e gostei muito, mas agora estou a utilizar um mais forte de uma marca coreana, que é a Sun by Me. Portanto, parei com este e estou com um bocadinho mais forte. Eu já estava a sentir que, embora eu adoro os produtos de retinol The Inkey List, eu já estava a precisar de algo um bocadinho mais potente. E, ainda falando e assim na mídia, tinha este produto da Medicaid, que é uma marca bem cara, que eu já experimentei vários produtos e gosto muito de todos. Este Niacinamida é muito, muito bom, no entanto. Sabem que eu agora, acabando de falar de um produto que tem Niacinamida, que eu amo, this is it, ok? Se querem um produto com Niacinamida, this is it. Temos alguns wilds desta vida, portanto, temos 3. Eu agora só estou a deixar isto porque os que vêm assim, já não têm os nomes escritos. Então, na verdade, estou só a guardar estes outer packagings, estes cartõezinhos que vêm à volta, só para saber quais é que foram os cheiros que eu gastei. Então, temos 4 cheiros. Coconut and Vanilla, que é o meu favorito da linha regular. Temos o French Camomile Tea and French Lavender. Foi de edição da mitada e eu gostei muito, era assim suavezinho. Temos o Thunderstorm, que eu, na verdade, não sei porque é que isto está aqui. Eu não utilizei este. Este quem me utilizou foi, na verdade, e ele adorou. Frankincense é muito fixe, é melhor para o inverno, na minha opinião, porque é assim mais quente. E o que eu estou a utilizar agora, que é o de edição da mitada de Junho, que é o Cherry Blossom, que eu estou a amar, mas, tipo, a amar profundamente. Já tenho um quadrinho novo cabado, by the way, para julho, que é Rita Summer. 20% desconto no site da Wild, já sabem, como sempre. Adorei o Cherry Blossom. Este produto de cabelo é revolucionário. Meu Deus, eu já estou a acabar o segundo. Na verdade, nos próximos terminados já vai estar no segundo. E eu vou ter que comprar o terceiro, mas vou ter que comprar em grande, porque estes 15 mil litros, isto voa. E é caro. O de 50 ml dá-se-me escutado. O de 15 ml está sempre descrível. E eu, como não vivo sem isto, estou sempre a comprar o de 15 ml. Meu Deus, este é o produto de cabelo mais revolucionário que eu alguma vez usei na minha vida. Mas não é, tipo, logo. É constante. Ou seja, quanto mais o usam, mais diferenças veem no cabelo. É absurdo. É só lavar o cabelo com um shampoo. Nem pôr amaciador, nem condicionador, nem nada. O cabelo vem, obviamente, áspero. E depois metem isto. Deixam de estar 4 minutos e depois secam. E isto repara o cabelo de uma maneira biométrica. Lá, lá, lá. Livin, molecular, nanã. Isto faz, literalmente, milagres ao vosso cabelo. Se vocês acham que tem que cortar o cabelo, porque o cabelo está, tipo, morto, morrido, matado. Experimentem isto e depois falamos. Ah, eu falei-vos há bocado do B.O.O.L. Como sabem, eu vou sempre transitando entre B.O.O.L. para as estrias ou retinol 1%. O sérum de retinol mais forte que eu conseguir encontrar e mais barato é o que eu vou utilizando nas estrias porque o retinol é um poderosíssimo regenerador. E para as estrias é dos ingredientes que está mais provado que ajuda, embora as estrias são, tipo, uma cicatriz. Mas o retinol é das coisas que mais ajudam com as estrias. Portanto, lá está. Eu vou alternando. Noite, sim, não, não. B.O.L. E retinol 1% nas estriasinhas do meu corpo. Por fim, temos maquilhagem. Ah, não, peraí. Falta uma Butter Lip Mask for Lips, daquilo que eu amo. Máscara de noite de lábios, daquilo que é maravilhosa. Tem um cheiro incrível. E repara, tem os lábios mais secos. Eu amo isto e tenho que, sem dúvida, comprarem também grande. Três bases. Eu ando a terminar bases. Bem, ok? Se bem que aqui duas é um bocado batata. Vocês vão dizer, ah, Rita, essas duas Double Wares isso claramente é do teu kit maquilhadora. Yeah. Well, é o que é. Uso bem no meu kit e uso bem na minha vida pessoal. Portanto, olha, Double Wares é vida. Esta foi só eu que utilizei, ok? Catrice HD Liquid Gravage. Estava nos meus produtos para terminar no ano de 2023. Portanto, mais um ponto para Gryffindor. Gryffindor sou eu. Temos um pó da Chanel que também estava nos meus produtos para terminar. Imaginem, vocês vão dizer, Rita, tu não terminaste. Olhem como é que ele está. Expliquem-me como é que eu vou terminar esta auraula de pó. Eu não consigo. Os pincéis já não estão a agarrar nada. Vai entrar para a contagem e eu vou esgravatar este resto que está aqui e vou pôr tipo num container de pó solto e vou utilizá-lo como se fosse pó solto. Vou tipo esmagá-lo. Depois, temos um produto que me durou 6 meses. Eu utilizei-o 3 vezes. E ficou horrível. Não deve ter utilizado 3 vezes. Deve ter utilizado mais que a da W7. Era aquele, o Brow Cycles, que é um dupe da... Este até apareceu num vídeo de dupe. Se vocês quiserem ver. Dupe do Brow Freeze da Anastasia Beverly Hills. Vocês vejam como é que isto está. Ele tipo, em vez de ficar transparente, um gel transparente para as sobrancelhas. Imaginem, parece... Não sei o que é isto, parece. Está nojento. Houve aqui algum processo químico nisto para isto ficar branco e eu não quero testar na minha pele o que acontece. Um eyeliner, Signature de Chanel. Por acaso, não sei se este estava-nos para terminar. Eyeliner preto com pincel da Chanel. Maravilhoso. Já está muito a translúcido. Ainda em produtos de olhos. Temos um Eye Tint da Harmony. Que eu não sei dizer o tom. Porque ele já não tem aqui embaixo. Era um champanhe. Eu acho que isto já foi descontinuado e tudo. Mas bem, já não tem nada. Isto basicamente põe-se assim. Está tão sequinho, meu Deus. Mas eu utilizei o mesmo mesmo até ao fim. Temos um Liquid Lipstick da Kylie. Que também cheguei até ao fim. Que era o tom Ginger. Era o meu favorito, na verdade. Eu utilizei muito, 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 muito. E por fim, temos duas máscaras de pestanas. E um 24 Hour Brow Setter da Benefit. Como vocês sabem, é o meu produto must have. Este era o pequenino. O de 3.5ml. Não é tipo o full size. É o Deluxe, acho eu. E temos duas máscaras de pestanas. Uma que eu deixei secar, infelizmente. Da Colourpop. Que era Volumizing Mascara. Eu já estive em preto e adorei. E acabei por encomendar em vermelho. Que era assim, literalmente vermelha. Só que fui utilizada no outro dia. E ela já estava a seca. Último produto. Maybelline. Da Colossal Curl Bounce. Esta máscara de pestanas foi uma surpresa. Eu encomendei-a. Não especificamente pelo efeito dela. Embora deves dizer, eu adorei o efeito dela. Mas porque era de longa duração. É daquelas máscaras de pestanas que é smudge proof. Tinha assim esta escova curvada. Que ajudava a dar volume. Mas enrolar muito bem as pestanas também. Eu amei-a. Utilizei até ao fim. Levei-a nas viagens todas do ano passado. E lá está. Era aquela máscara de pestanas que eu conseguia fazer um belo volume. Enrolá-las muito bem. Sem ficarem grumosas. E depois durava o meu dia inteiro e não tinha como tocar. É uma máscara que eu aconselho vivamente. Principalmente para quem quer algo que não transfere. E pronto é este vídeo. Espero que tenham gostado. Como sempre. Já sabem estes vídeos são longos. E eu falo rápido. Mas espero ter sido concisa e rápida. E ao menos que tenha dito o bom e o mal de cada coisa. E tenham ficado esclarecidos quanto à minha opinião sobre cada um destes produtos. Lá está. Quase todos eles já apareceram aqui no canal várias vezes. Portanto eu não me alonguei muito porque sou um bocado repetitiva também. Espero que tenham gostado obviamente do vídeo. Como sempre. Queres saber em baixo nos comentários se já comentaram algum destes produtos. Algum destes é dos vossos favoritos. Não é? Queres saber tudo? Em baixo nos comentários. Bora falar como sempre. Espero muito que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.